Fala galera, e aí? Tranquilidade? Já visitou o canal do Leão hoje? Já compartilhou? Já deu seu like? Pô, precisamos da tua moral, hein? www.canaldoleão.com.br E aí, tá precisando trocar seu carro usado por um carro novo? Dão polina Robimar Automóvel, estrada intendente Magalhães 1185 na Vila Bolqueira? Ou então dá uma ligadinha pro Beto ou pro Marcelo, 30179797 Fala que você está inscrito no canal que vai ganhar aquele desconto, legal? E aí galera Tricolor, olha aqui, de novo eu aqui falando no Fred, hein? E uma notícia que vocês vão gostar Pô, tô insistindo no Fred porque é a notícia do momento do Fluminense Futebol parado, não se tem absolutamente nada E o Fred deu uma esquentada aí no noticiário impressionante pra galera Tricolor O Fred fez uma live, uma transmissão ao vivo pelo Instagram E durante a transmissão, o repórter que tava batendo papo com ele Falou com ele de brincadeira Fred, olha só, se você não se aposentar, se você não voltar pro Fluminense Porra, eu vou acabar dando até uns cascudos em você, hein? O Fred virou pra ele e falou muito sério Eu vou voltar Pode ficar tranquilo que eu vou voltar Ou seja, tá tudo já alinhavado pro Fred retornar ao Fluminense Na verdade, o Fred e o Fluminense já estão acertadíssimos Ele com o Mário Bittencourt, que é o presidente Tricolor Pô, são amigos de longa data, amicíssimos, estão sempre juntos Fazem reuniões de família juntos E tá tudo certo O que tá atrapalhando é só a questão judicial do Fred Com o Ministério do Trabalho lá de Belo Horizonte Vou até falar pra vocês, se não tivesse rolado esse problema de coronavírus Que paralisou o país O Fred já estaria no Fluminense agora no início de abril Porque agora, no final de março, estava marcada a audiência dele Com o Cruzeiro na Justiça Mineira Tem uma dívida aí de coisa de 30 milhões que o Cruzeiro deve ao Fred E tem também uma multa de 10 milhões Que tem que ser paga ao Atlético Mineiro E isso aí que tá pegando O Cruzeiro diz que é do Fred, que o Fred tem que pagar E o Fred diz que quem tem que pagar é o Cruzeiro Que quando ele saiu do Atlético pra ir pro Cruzeiro O Cruzeiro ficou de arcar com esse prejuízo Acabou que ninguém pagou O Atlético tá cobrando na Justiça E é isso aí que tá pegando Mas assim que tiver a próxima audiência, eles vão chegar a um acordo O Cruzeiro já abriu as pernas pra todos os outros jogadores Que ele mandou embora desse elenco Que levou o Cruzeiro à segunda divisão do Campeonato Brasileiro Então tá só dependendo disso O próprio presidente já falou Na hora que bater o martelo, que o homem bater o martelo lá na Justiça Eu vou pegar o primeiro avião e vou trazer o Fred aí de volta pro Fluminense A torcida tá dividida Muitos torcedores são contrários Dizendo que o Fred tá morto A outra parte diz que o Fred é ídolo Que tem mais é que ficar mesmo E eu concordo com essa parte Então vamos aguardar aí O Fred bateu o martelo Selou que está mesmo de volta pro Fluminense Claro que eu nunca tive dúvida Nunca tive dúvida Se vocês repararem eu venho já afirmando isso há bastante tempo O presidente também diz que tá só esperando o Cruzeiro Então tá tudo certo aí pro Camisa 9 voltar Quebrar vários recordes no Fluminense E voltar a dar alegria Olha só, vocês imaginam o Fluminense jogando naquele estigma de toque Como jogava com o Fernando Diniz, por exemplo Se tem um Fred ali, se tem um matador Teria passado sufoco ano passado? Mas claro que não E agora mesmo com esse esquema aí meio medroso do Helman Com o Fred lá na frente Ele vai resolver Vai botar aquela garotada pra correr E ele vai ficar só ali botando a bola pra dentro Valeu galera? www.canaudoleão.com.br Pô, vem da moral, compartilha aí Precisamos da força de vocês Valeu? Fui! Deu!